Olá, galera! Aqui é a Ren e eu vim fazer mais um game assustador, gente! Estamos na casa da Granny, Granny 1. Mas, Renatinha, você já venceu a Granny 1? Não, galera, eu venci a Granny 1, ó. Olha aqui pra esquerda. Que muita gente me pergunta isso, com o practice, tá? Practice. Se você colocar no practice, a véia sai de casa. E eu venci sem a véia em casa. Então, agora eu vou colocar na dificuldade normal, porque eu quero vencer com a véia em casa, beleza? Já vai deixando aí muita sorte, galera. Vai deixando muito like. E a palavra secreta vai ser o primeiro objeto que a gente encontrar na casa da véia. Gente, a gente já sabe tudo que precisa pra vencer a véia. O problema é a véia, né? Que a gente conseguiu desvendar. Gente, até sem a véia é difícil. Fiz em três partes, minha gente. Eu espero conseguir bem ao ponto da gente conseguir, pelo menos, chegar muito próximo de vencer ou vencer, né, galera? Então, vamos ver o que temos aqui na casa da véia. Uh! A parte de uma arma, galera. Eu já vou descer correndo antes que a véia venha. Pra levar essa parte... Vai, eu tô presa. Ai, mamãe. Pra levar essa parte dessa arma lá pra garagem, porque... Olha o livro ali, ó. O livro não adianta muito, né, gente? O livro é mais pra abrir a passagem secreta, mas não adianta tanto pra chamar eslendrina. Gente, a parte da arma que eu achava que não era tão importante, é muito importante. Porque ela não serve só pra matar a véia. Ela serve pra gente matar a aranha. Pode dar o tiro no covo também, galera. Pode dar o tiro também lá naquele lugarzinho onde fica sempre uma chavinha, alguma coisa. O que que tem ali no cantinho? Tem alguma coisa ali, hein? Acho que é a bateria, será? Não sei. Então, é importantíssimo a gente achar as três partes da arma, beleza? Véia, tá vindo. Nervosíssima. Ô, véia! Vai embora. Ô, tá abrindo coisa. Para de fazer besteira. Vai cuidar da tua vida. Vai comprar um pão, véia. Vai fazer um café. Me deixa viver. Aliás, seria uma ótima um cafezinho agora, véia. Faz um cafezinho pra mim, por favor. Ai, mamãezinha. Será que ela vai me ver? Ei, aqui não tinha nada. Achei que tinha alguma coisa. Não tinha nada de bom. Pegamos um jogo difícil da véia, hein? Pegamos um jogo difícil. Beleza. Vou colocar a parte da arma ali. Beleza, galera. E agora eu vou entrar aqui na sauna, ver se tem alguma coisa. Acho difícil ter. Mas às vezes tem. Não, não tem nada na sauna. Eu não sei se eu subo. Eu tô com medo de dar de cara com a véia. Mas espero que não. Acho que não, hein, galera. Acho que não. Eu vou voltar lá pra cima pra explorar lá em cima de novo, galera. Tô bem cheia de medo, sabe? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que a parte da arma a gente já... Ó, então... Ai! Ah, mentira! Eu tava agachada já! Ah, minha Nossa Senhora, gente. Oh, lasqueira. Bom, gente. Eu nem sei se eu deixei a palavra secreta aí. Primeira coisa que a gente encontrou foi a parte da arma. Então eu vou deixar de palavra secreta parte da arma, beleza? Vai ser uma... Várias palavras a palavra secreta hoje, belezinha? Bora lá, galera. Infelizmente... Eu não sei se foi roubo do game. Ou se... Eu vou aumentar aqui um tico, tá, gente? Pra ver se eu ouço um pouco melhor. Porque tá difícil. Ai, mamãe. Eu não lembro se eu olhei aqui. Não olhei. Eu acho que eu não tinha olhado. Acho que eu não tinha nem vindo pra cá. Ô, 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 ô. Parte do motor, galera. Quando ele começa a dar as coisas do carro... Ela asqueira. Ó, quase que ela me viu. Ela... Quando ele começa a dar as coisas do carro... É um monte de coisa do carro um atrás do outro. Então eu vou levar a parte do motor pra lá. Lá pra baixo. Beleza? Ai, minha Nossa Senhorinha. Mamãezinha, socorrinho. Meu Deusinho, hein? Não tem mais nada aqui. Isso aqui que eu acho... Não, eu vou fazer isso depois. Ai, a música. Ui, a música. Ui, a música. A música, a música, a música, a música, a música. Não dá pra se esconder. Vamos ter que fugir por aqui. Abre. Vamos dar a volta na véia. Vamos descer por aqui. E aí a gente já desce direto pra garagem. Beleza, galera? É uma fuga que eu tô fazendo. Belezinha. Pra ver se a véia não vem atrás de mim. Minha Nossa Senhorinha. Mamãezinha. Meu Deusinho. Meu Deusinho. Acho que a gente conseguiu fugir, hein? Beleza. Beleza. Eu acredito, né? Vamos abrir aqui. Parte do motor. Beleza. Parte do motor colocada. Eu tô com medo de dar de cara com a véia. Precisamos agora de várias coisas ainda. Chave de fenda, bateria, gasolina, chave do carro. Precisamos também de abrir ali, né, gente? Eu não lembro o que é que precisa pra abrir ali. É o padlock aqui. Espero não dar de cara com a véia. Espero não dar de cara com a véia. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Agacha, agacha. Foi aqui que ela pegou da outra vez, gente. Beleza. Conseguimos. Eu vou subir de novo, gente. Pra gente ir procurando mais... Ai, mamãe. Onde ela tá? Que eu vi o... Vamos ver o que mais que a gente vai achar por aqui. Ó, eu vou já direto aqui pra ver o que a gente tem aqui. O que que é isso? A parte de uma arma é tudo que eu quero. E o código, hein? O código tá ali na parede. O código do cadeado da porta, galera. Mas eu vou primeiro levar a parte da arma. Depois eu volto com o cadeado da porta. Pra gente tentar abrir ali. O problema é aquele sininho que lasca tudo, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Meu deusinho, mamãezinha. Mamãezinha, me ajudinha. Eu tô com muito medinho. Falta uma parte da arma, né, galera? Ai, meu Deus. A véia tá vindo. A música tá muito alta. E agora? Será que eu vou pra cá? Deixa eu ver se tem outra parte de arma aqui. Que sempre fica alguma coisa aqui. Às vezes passei direto. Não. Que aí já matava a véia, né, gente? Falta uma parte de arma. Meu deusinho. Tô com medo. Ai, mamãezinha. Ai, meu deusinho. Nada de véia. Por enquanto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que foi aqui que ela te pegou da outra vez. Galera, eu já vou pegar o código da porta. E vou ver se eu consigo levar para a porta, né? Vai ser fácil? Não vai. Porque eu não quero ativar o sininho. Ai, minha nossa senhora. A música alta, gente. Que lasqueira. Será que ela tá por aqui? Ai, meu deusinho. Mamãezinha, mamãezuda. Beleza. Pegar o código aqui. Padlock code. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer algo muito ousado, galera. Eu vou dar a volta na casa da véia. Pra não pegar o sininho. Que aqui, se a gente for pra direita, a gente pega o sino. Mas, se eu for pra esquerda e der a volta na casa da véia, eu não pego o sino e talvez ela não me ouça. Vamos lá. Ó, o sino é aqui embaixo. Tá vendo, gente? Tá vendo? Eu quero dar a volta na casa da véia pra ela não pegar. Vamos pegar. Vamos ver se dá. Eu acho que vai ser melhor. Ai, meu deus. Eu tô com medo. A véia ali. A véia ali. Ah, lascou. Lascou, 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 lascou. Vamos pelo sino. Vamos pelo sino. Vamos pelo sino. Vai pelo sino. Sobe e se esconde em alguma cama. É isso. É isso. É isso. Vai, 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 vai. Pronto, pronto. Ah, ela me viu. Ah, lascou. Ela me viu. Lascou. Eu devia ter fugido mais, mamãe. Ai, meu deusinho, e agora, gente? Gente, é muito difícil vencer a Granny com a Granny em casa, cara. É difícil demais, mamãezinha. Eu vou pegar o código e vou tentar descer. Eu não tenho muito o que fazer. Cadê o código? Ué. Ah, tá aqui em cima da cama, ó. A véia deixou pra mim. Beleza. Agora eu quero ver. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Ah! 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 Lascou. Que isso, gente? Ela foi muito rápida. Ai, muito noob, gente. Muito noob. Muito. E agora? Agora, lascou, Renata. Você tem mais três dias. Dois dias. Eu vou deixar o código aqui. E vou procurando outras coisas, de repente, pra fugir de carro, galera. Porque, sinceramente, tá muito difícil descer ali. Eu vou direto descer aqui. Vou deixar esse código se lascar. Tô nem aí pra você, código. E vou tentar fugir de carro. Já que... Uh! Pedaço de pintura. Quem sabe a gente ganha mais um dia. Ah! Que isso, gente? Tá no modo hard? Oh, meu Deus! Galera, de boa. Parece até que tá no modo hard. Cês viram como ela tá me pegando muito o Super Ultra Master Blaster rápido? Oh, meu Deus do céu. O código tá ali, ó, no chão. Beleza. Gente, agora mais que nunca eu preciso daquele pedaço de pintura pra gente ganhar um dia. Vamos lá, vamos lá. Eu não fiz barulho pra ela me ouvir assim. Vamos lá, vamos ver se tá aqui. Cadê? Eu não peguei? Tá aqui ainda? Não? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah! Mentira! Minha Nossa Senhora não acredita, gente. Eu fui muito noob. Eu perdi a linha na nubice. Meu deusinho. Olha, gente. Eu acho que eu coloquei no modo hard. Não é possível. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, galera. Olha, galera. Se inscreve no canal. Ai, minha Nossa Senhora. Ativa o sininho. Deixa a palavra secreta. Ai, meu Deus. Sai, Granny! Sai, Granny! Nos vemos no próximo game. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Obrigado.